Friou do nada? Pode? Pode? Gente, bem-vindos a mais um dia de vídeo nesse canal Os últimos dias de sol Mostra, mostra Próxima semana, neve pra nós, na nossa cabeça E nós vamos ver como é que vai ficar os dumpsters com neve Acho que é os... É, a primeira semana vai ser de neve, tá bom? Vamos lá? Olha, já não tem coisa, não tem coisa Essa caixa tá boa Não tem nada aqui não, viu? Não tem nada Olha aí Tá vídeo, minha filha Enganou nós Enganou Nada, nada, nada Gente, era somente cabeça Nem desiste Gente, estamos aqui numa situação cabeluda Pra dizer a verdade Tem um dumpster ali Nesse cantinho aqui, ó Que a gente quer ir, tá vendo? Tavam enchendo de coisa E atrás desse container aqui, ó Só Que parou Um caminhão lá Pra descarregar Daí parou Uma mulher Ó Que tá rodando ali Já tem umas três vezes Aí agora apareceu mais uma pessoa Um cidadão E tem um trator ali Com uma mulher no telefone A impressão que eu tenho Que tá todo mundo esperando a mesma coisa E atrás desse trator Tem um casal Que tá escondido ali Vocês acreditam? Eles estão escondidos ali Com bolsas Com bolsa Grande Bem grande Então realmente Tá uma situação aqui Bem complicada E nós parados aqui, né? Pra ver o que vai dar Pra ver o que Quem vai conseguir chegar primeiro Porque tá muito estranho, gente Tá muito estranho Ó Aquela mulher tá ali Rodando, rodando Mas já falou com o cara do caminhão A outra tá num telefone ali Não se sabe se toma no sol Que negócio é Passou uma pessoa com chave Lá pro fundo Rindo E atrás do trator Continua escondido Um casal Eu, hein? Parece telenovela Ah, não Eu tô vendo vídeo Pode ir Nossa, esse tem um bar Bota a coisa aqui dentro aqui Vambora Tá gente Olha isso Você tá filmando? Olha isso Chegando com tudo Chegando com tudo Tudo mesmo Olha isso Tem coisa fechada Gente, só que a gente não pode Ficar nesse aqui Cheio de caminhão Já vem com isso Bem complicado Isso aqui Olha quanta máscara Você vai ficar com isso Isso Vai lá Estreio Passe Uau Tem mais Mais fácil Não sei Pega essa sacola aí Não bota O campo da caixa Isso aqui Lá a gente separa Deixa eu ver Eu gosto Não sei o que é não Mas eu gosto Mas deu Eu põe Quase você vai ter Para fazer os negócios Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que tá bolando Vamos lá Esses aqui geralmente não se costumam Vamos lá Vamos lá Brita, 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 Brita Não, 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 não. É muito bom! A gente vai lá atrás. A gente vai lá atrás. É bem. 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 Lá naquela sacola do canto Lá tem um negócio de Natal Lá no canto Aquela lá do canto Olha lá Olha lá Não tem não Vidação, que a gente deslizou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que coisa linda. Esse aqui está lá. O que é esse que tem? Verão, hein? É um negócio de Halloween. Pelo certo. Não sei o que tem. Está tão bonitinho. O que você acha que é? O que você acha que é? Vamos ver. Não tem nada. Está perfeito. Chegamos aqui nesse caminho maravilhoso. E a Gisele já achou um trem ali, né, Gi? Achei um puff. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Acabei de achar um puff em perfeito estado. De couro legítimo. A gente mostra. Oi, gente. Olha o que a Gisele achou aqui mais uma coisinha. Perfeito, perfeito. O que você achou, Gi? Um tapete. Está em perfeitas condições. Só dá uma lavada nele. Tem que estar sujinho ali. Alguém, acho que, der uma golfada. Eu acho. Mas esse tapete deve custar mais ou menos 200, quase 200 dólares, porque faz o tamanho dele. Eu acho que um pouco mais, porque uma vez eu estou pegando um tapete, e um pequeno estava esse valor. Ah, não. Vamos embora. Bora. E outra, descobri que dá para pintar, pessoal. Bora, gente. Gi, se acheguem. Peguem a pipoca, o chá, que hoje está frum. Gente, estava um sol bem gostoso, e agora ela despencou. E essa é a última semana. Depois vai começar a neve. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Vem, Gi. A Gi está aqui. Fala, Gi. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Olha aí, gente. Olha só o que eu achei. As garrafinhas da Coca-Cola, gente. Essa aqui é diferente. Por isso que eu quis pegar ela. Então, eu trouxe para mim fazer alguns artesanatos, algumas coisas que eu achei. com ela. Eu achei muito bonitinha. Aí, tem aqui esse coisa de Natal, ó. Que acho que a Márcia vai vir buscar já, já. Aí, aqui tem isso, gente, que é um porta-retrato. Ele está quebrado aqui. Mas, eu já olhei ele assim, ó. O que vocês acham? Dá para fazer uma bandejinha assim? Eu achei bonitinho. Olha aqui, pessoal. Uma bandeja de madeira. E já tem até o pezinho. 13 dólares. 13. Essa está perfeita. Está faltando nada nela. 13? Não. 16. 16? 17. Então, porque eles põem sempre 9,9. Ah, então deve ser 17 dólares. Olha lá. É isso mesmo. 17 dólares. E aí, aqui, ó. Essa aqui é uma base do abajur. Eu acho que nós trouxemos, né, Gi? Trouxe. Então, tem uma base. Aí, aqui temos porta-retratos. Olha que lindo, gente. Pode ser quadrinho também. Esse está sem quebrar. Está perfeito. Aí, aqui a gente tem mais a cúpula. Chama isso? Mais disso. Isso aqui a gente acha muito. Está bem frio, pessoal. Caiu. Essa questão de meia hora desabou a temperatura. Aí, aqui, ó. Essa caixa aqui que a gente achou. No lixo da loja de decoração. A gente nem sabe o que tem aqui dentro. Vamos ver juntos. Tcharam. Que lindo. Para desenhar. Para pintar. E depois pendura. Olha, é 5 dólares. E aqui tem vários. Tem o pacote, a caixa toda, ó. Olha isso. Ah, e tem outro formato. Tem assim também, olha. Mais amor, por favor. Ai, que lindo. Olha, em português? Agora que eu vi. Em português? Como assim? Será que tem várias línguas? Deixa eu ver o outro. Agora fiquei curiosa. Gente, está escrito em português. Só o humor que é inglês. Como assim? Acho que até tem um desse para querer. Gostei. Olha que legal. Agora, essas daqui, está tudo fechado. A gente não sabe o que tem ali dentro. Aqui temos árvores de Natal. Completa com pisca-pisca. Aqui, ó. Pisca-pisca está aqui. Está completinho. Ó. Você está vendo funcionando? Ah, sim. Mas é bem... É, porque eu acho que a bateria deve estar fraca. Mas ele funciona. Isso significa que funciona. São dois. Olha aqui. Dois. Então, tem um grande e um pequeno. Dá para pôr em cima da lareira. Olha que lindo. Temos essas duas bandejas maravilhosas. Uma cor de ouro. Envelhecido e uma prata. As duas. Precisa trocar o vidro. Esse porta-retrato espetacular. Dá uma olhada nisso. Só trocar o vidrinho aqui, ó. Gente, esse aqui está maravilhoso. Maravilhoso. Olha isso. Cor de ouro. Aqui nós temos essa revista de decoração. De artesanato. De artes que eu vou pegar para mim. Que eu quero ver o que tem aí para me aprender. Para mostrar para vocês. Aí, aqui a gente tem esse abajur. Eu achava que ele era dali. Mas esse aqui não é não. Não é não? Não. Ele só precisa ser reencaixado aqui. E já está pronto para pôr uma lâmpada. Temos esse enfeitinho de Natal. Ó. Já está precisando um copo. Ah! Aquele de... De banheiro. De banheiro. Exatamente. Pelo formato aqui. A gente já imaginou ele. É, a gente está ficando boa. Cabides. Que o pessoal pediu, né? Cabides para com calça. Aí, aqui a gente tem esse gnomo. Duende. Duende. Esse duendezinho. Que está lá. A Marcia vai levar. Aí, aqui a gente tem isso, gente. Que a gente achou. Essas cestas maravilhosas. Eu tenho certeza que ela é daqui. Só que só tem dois. Então, a gente vai diminuir isso aqui. Na vinda eu já vim pensando. A gente vai diminuir isso aqui. Deixar só com dois. Para colocar as duas aqui. Ó. Vai ficar duas. Então, a gente vai arrumar isso aqui. Aqui temos um monte de sabão de lava-mão. Esse é condicionador. Ó. Que legal. Esse. Esse aqui tem sabonete de lava-mão. De sabor. É. Cheirinho de abóbora. E esse aqui, gente. É de baunilha. Temos dois carrinhos desse. Deve estar ali nas caixas. Dois carrinhos desse. De Halloween, né? Mas ele está tão... Está tão... Ó. Bonitinho. Dá para usar para... Não deu para sentir o cheiro aqui. É para essas rosas aqui. Que era do Halloween. Então, vou deixar aqui para... Para a menina levar. Aí, aqui a gente tem esses enfeites. Maravilhoso. Cheiroso. Que é aquele que tem um cheirinho. Bem bom. Esse aqui é de Thanksgiving, gente. Por que que eles jogaram? Eu não sei por que que jogaram. Não sei mesmo. Está perfeito. Então, tem dois desse, ó. Dois desses daqui, ó. Até pôr aqui na caixa. Para não estragar. Eles estão perfeitos para passar para frente, ó. Aí, aqui a gente tem dois molhos de trigo. Olha que lindo. Eu só vou dar uma ajeitadinha neles. Maravilhoso. Dezessete dólar. Está vendo? E esses daqui vai ficar ali para a gente consertar. Aí, aqui a gente tem mais esse daqui. Também serve para Thanksgiving. Ele também tem cheiro. Bem gostoso. Temos esse enfeitinho de Natal. Caiu. Mas, eu acho que eu vou reaproveitar isso aqui. Porque aqui é a caixinha de música. Aqui temos esse enfeite. Que é de Halloween. Bem trabalhado também, ó. Esse aqui quebrou a coisa dele. E temos essa caixa. Olha só. Pessoal. Xícara. Está perfeita essa. Isso aqui é de pôr no vinagre, no azeite. E a gente está precisando de um desse, né, Gê? Você lembra, né? Você está precisando de um desse. Aí, aqui temos velas, ó. Mais velas. Aí, aqui, gente, a gente achou umas roupas. Olha isso. De lã. Isso aqui vai servir para alguém agora, Gê. Essas calças aqui. Esse negócio está quebrado. Mas, a gente achou muito lindinho. Vou tentar cortar aqui, ó. Para usar como base de alguma bandeja. Até com uma daquelas ali de dourada vai ficar legal. Isso aqui, ó. É o creme que estava perfeito. É o creme. Mas, ó. Tudo na etiqueta. Tudo na etiqueta. Só tirar esse creme. Acho que eu vou ter que lavar ele. Para passar para frente. Todas essas calças estão perfeitas, gente. É usada. Você vê que algumas é usada. Mas, elas estão bem conservadas. Eu nem vou misturar porque ela está com creme. Olha isso. É tudo com etiqueta. Essa está com etiqueta. Número seis. Olha só que legal. Calça jeans. Tudo calça. Eu vou ter que lavar. Que sujou com a vela. Quer dizer. Tinha um creme lá na hora. Dependendo da pessoa, a gente dá sim. Fala para dar uma lavadinha, né? Vamos ver. Era um creme, né? Sim. Tinha um creme de mão lá. Eu estou com esse negócio que eu dei uma... Uma palhadinha ali. Ó. Mais uma. Aí, aqui tem mais cabide fechado. Olha que legal. Me pediram cabide. Eu nem tinha mais. Aqui temos... Esse daí que estava entornando em cima. Ah, ele? Uhum. Temos aqui, ó. Mais creme hidratante para lavar a mão. Esse aqui é gel. Aí, aqui temos uma camiseta. Vou dar uma vez essa camiseta. Olha essa camiseta bonita para nós fazer as nossas coisas. Aí, aqui a gente tem um monte desses tubinhos. Não é tubinho, não. Tem vários patões. Tudo novo. Tudo novo. Ó. Zero. Ah. Não acredito. Vem um pouco de lixo junto, mas é normal. Gente. Gente, tudo isso está funcionando e são todos novos. Todos novos. Eu acho que era amostra aqui. Era assim, está escrito. Só que era amostra, mas não foi colocado para teste, sabe? Estão intactas, né? Nossa, está tudo novo, gente. Ó. Só para pegar um aleatório. Olha isso. Mais lindo que o outro. Meu Deus. Olha essa aqui. Essa aqui é a minha cor favorita. Ó. Nude. Que linda. Então, temos isso. Aí, aqui temos. Não sabemos o que é. Ah, é aqueles kits para as crianças, ó. Fazer bonequinha. Nossa, tem três. Três kitzinhos completos. Aí, aqui nós temos. Esse aqui faz parte daquele arranjo lá. Isso aqui, gente, eu peguei porque ele está perfeito para fazer uma coisa que eu queria nas decorações. Vocês vão ver eles mais para frente. Olha, mais um daquele negócio de enfeite de Halloween. Está bem, está bem novinho. Aí, nós temos uma cestinha. Temos mais creme. Olha. Gente, olha só. Uma coisa que eu não sei o que é. Essa é a capinha de celular. Essa aqui é para pôr as plantas. Olha que legal. Vou usar essa aqui. Espera aí. Um minuto. Será que eu vou deixar isso aqui? Um pé de alguma coisa que vai me servir para minhas arrumações. Esse creme está aberto, mas eu trouxe ele porque ele tem bastante... Olha isso, gente. Gente, inteirinho, fechado. As esponjinhas. Aqui tem mais capinha de celulares. Aqui tem umas caixinhas de acrílico que, assim, aparentemente não serve para nada, né? Mas a gente vai usar nas decorações. E aqui dentro, olha, para eu tirar, porque eu vou mostrar assim para vocês. Está aqui colando. É máscara de rosto. Olha que legal, gente. Máscara para pôr nos olhos. Isso aqui tem lápis. Aqui eu vou limpar depois. Isso aqui é uma caixinha. Eu acho que... Ela... Eu não sei se ela é um suporte de alguma coisa. Vai me servir. Aqui tem bastante coisa. Olha, isso aqui para os olhos. Vitamina para os olhos. Tem um desodorante. E tem também creme hidratante e... Como é que chama isso? Base. E base. Corretivo. É. Vamos tentar lavar e recuperar isso aqui. Se tiver que der, a gente pega. Isso aqui vai ficar abrindo depois. Pegamos esse saco de ração. Olha isso, gente. O tamanho do saco. Está aberto aqui, mas a gente vai colocar eles num saquinhos menores, transparente, para doar. E aí, aqui tem mais um kit de boneca. Canetinha. Temos esse... Enfeitinho também de Halloween. Ele está inteiro. Ele só descolou aqui essa parte, mas ele está inteiro. Esse quadrinho de neném, quando eles nascem. Olha que bonitinho. Para menino. Achamos esse tapete. Vocês lembram do tapete, né, gente? O tapete está bom. Olha isso. Ele está... Eu acho que ele está vomitado, sabe? Está gonfado. Mas ele é bom. Então, nós vamos lavar isso aqui. Ih, Gi, vai ter que lavar o mais rápido possível. Vai nevar. Ah, eu tenho que lavar. Vamos ter que lavar rápido. E aqui, ó, veio essas almofadas, que estão todas estouradas, mas eu preciso dessa espuma tapona e outras coisas. Então, eu vou usar as espumas. Essa aqui também, olha que bonitona. Grandona. É, isso aí a gente precisa comprar, né? Eu acho que é só tirar isso aqui e usar as espuminhas. E aqui nós temos esse saco de coisas que a gente vai abrir junto. Aqui a gente tem um porta-retrato. Olha que bonitinho. Só a armação. Aqui tem esse aqui, ó, que também eu acho que eu tenho mais um desse. A gente vai tentar fazer alguma coisa com ele. Aqui tem mais um carrinho de Halloween. Essa tampinha eu peguei porque eu acho que é de um enfeitinho. Acho que é do enfeitinho de Natal que eu falei pra vocês. E eu acredito que é esse aqui, ó. Eu acredito que é esse. Tá vendo, ó? Porque tá quebrado bem igual. Então, acho que vai dar pra arrumar isso aqui. Aí aqui tem umas tampinhas, que depois a gente vai achar um fim pra elas. Esse é o enfeitinho. Esse negócio aqui a gente pegou pra suporte, mas que depois eu achei muito legal pra fazer alguma coisa com ela. até uma bandeja pra pôr no centro da mesa de café. Né, gente? Sim. Achamos esse fluxo. Ele está novinho. 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 E só saiu os parafusos daqui, gente. Só isso. Tem que arrumar os parafusos. Gente, continuando aqui, gente. Olha esse saco. Pessoal do céu. Olha esse saco. Dá uma olhada. Quanto sabonete, creme, condicionador. Tudo pela boca. Tudo cheio. Olha isso, gente. Gi do céu. Vai dar pra você levar uma meia dúzia. Tem muita coisa. Olha aqui. Olha. Tem até de... Esse aqui. Na verdade, acho que é todos desse. Eu estou vendo errado. Vanilha. Mas e essa folha? Eu acho que é a marca da... Ixi, será que é? Dela. Será que é coisa? Da minha cabeça? É a marca dela, só. Ramps. Ó. Mais esse. Uau. Olha isso. Marca Ramps. Nossa, é toda essa marca. Acho que não vendeu. Botaram pra jogar. Olha isso, gente. Você está doido? Olha quanta coisa aqui. Meu Deus, eu falava a mão. Olha isso. Que legal esse aqui. Que legal. Aqui, ó. Aquelas caixinhas que estavam fechadas. Mais molde pra fazer bonequinha. Olha que legal. Olha isso. Está toda aqui. As coisas que vão ser usadas aqui nela. Estão todas aqui. E a outra caixa que estava fechada. Era isso, gente. Olha. Vem um bastidor. Olha que legal. O bastidor. Com agulha. Com tudo pra fazer essas flores aqui, ó. Essa bonequinha. Mas você precisa fazer ela, né, gente? Faz um vaso. Faz outra coisa. Não precisa ser exatamente isso aqui. Eles deram só um molde. Aí aqui tem mais isso. Olha que legal. Esse é diferente, Gi? Sim. Eu vi. Esse é legal. Tem até borboleta. Tem uma borboleta aqui, ó. Sim. Aí faz isso aqui, ó. Ai, não acredito. Olha isso, gente. E o aniversário do meu filho de sete anos. Eu quero fazer pintando sete. Porque ele está fazendo sete anos. E aí a intenção é pegar essas coisas assim de pintura, Gi, ó. E dar para as crianças pintar. Sabe? Colocar uma mesinha. Sim, sim. Toda colorida. E eles tudo de branco. Toda de camiseta branca. Com todas essas coisas aqui. Cada um para uma idade. Acho que vai ser legal, hein? Essa caixa está cheia. Olha isso. Está cheia disso. Está cheia. Esse aqui tem um destino. Aí tem mais coisa de Natal. Copos. Veio dois copos. Dá uma olhada. Aí aqui tem uma arvorezinha de Natal. Tem um canneirinho. Está muito lindo. Está faltando alguma coisa aqui. Mas a gente tem para conversar. Tanta coisa aqui. Aí aqui a gente tem esse copo do Puff. Olha que bonitinho. Só lixar. Esse aqui, gente, eu peguei assim mesmo. Porque eu acho que vai dar para fazer uma decoração. Vamos ver se eu acho os pedaços dele. Tem caneca aqui. Canequinha com canudinho. Essa vasilha. Esse bolo. Aqui dentro a gente tem. O que é isso? É coisa para cachorro, né? Sim. Para dog. Comidinha de cachorro. Tem aqui uns copos. Ó. Esse aqui tem. Vai ter dois. Bom. O restante está quebrado. Uma vela vermelha. É rosa, sei lá. Pink. Acho que é. E aqui a gente tem esse enfeite. Que está aqui dentro. Os pedaços. Para a gente remontar. Então vai ser bem legal. Talvez até aquele coisa de Natal. Ó. O comprimento. Aí aqui a gente tem mais esse quadrinho. Dá uma olhada. Só vou colocar o parafuso aqui, pessoal. Está pronto. Mais um. Uau. Mais um desse. Olha que lindo. São dois. Os pratos estão inteiros. Ou não? Dois estão inteiros. Mas bem bonito. É acrílico. Que legal. Aí aqui a gente tem um desse aqui. Ó. A gente pediu hoje um desse aqui. Sal para tomar banho. É. Sutiã. Novinho. Parece que não está cortado. Está arrebentado a alcinha. Só a alcinha. Descosturou, na verdade. Aí aqui a gente tem esse óculos. Está faltando a perna de decoração. Aí aqui a gente tem mais desse prato. Por isso que eu trouxe. Porque talvez o pedaço dele está aqui. Para a gente fazer enfeites de planta. Isso aqui, gente, é uma pulseira que vem nesse travesseirinho. Uns brinquedinhos, umas coisas. E aqui nós temos esses pratos. Esses pratinhos que a gente trouxe porque não dá para escolher lá. Mas provavelmente o de cima está bom, né, Gi? Tá. O restante está quebrado. Tá, quebrou. É. E esse está bom. E eu acho que é só, Gi? Acabou? Foi. Então é isso, pessoal. Termino com muito frio. Porque a temperatura despencou. A gente saiu com calor. Eu saí de camiseta. E essa aqui está assim. Parece que eu estou sem nada. De tão frio que está. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A partir de agora vai ser assim. Sempre com blusas. Com muita touca. E isso aqui para adiante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos. Espero vocês no próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like. Seus comentários. Compartilhe com seus amigos. E nos siga lá no Instagram. Que agora a gente também está lá. Tá bom? Beijo. E até a próxima. Bye. 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 Bye.